E aí galera, mais um vídeo de reação e hoje será Garfield fora de casa, mas até agora eu ainda não assisti o trailer, mas teve uma escrita que quis que eu reagisse esse trailer, então bora para o vídeo. Tá com fome, rapazinha? Tudo bem, bonitinho? Tá com fome, rapazinha? Quer mais um pouco? E foi assim que eu adotei o John. Por favor, não. Ai, tá quente, é isso, dói. Ai, ai, ai. Fala quando? Nunca, John. Me interra nesse queijo. Já vou me adiantar na desculpa. A cumilança que você vai ver não vai ser bonita. Se você tem criança pequena, agora é hora de tirá-las da sala. E aí, filhote? Esse é o Vic. Ele é o meu pai. Já pulou de um trem? Eu nunca pulei. Nossa parada. Sério? Onde? Aí onde? Pensei que ele estivesse esperando. Então, eu achei o trailer muito engraçado. Não é à toa que ele é muito comilão e preguiçoso. Mesmo assim, vale a pena assistir. Então, não esquece de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no meu canal. Então, até o próximo vídeo de reação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho